Marcação firme ali do Leon, Segovia, está jogando a Venezuela, quase 5 minutos do primeiro tempo E ao mesmo tempo resolver a equação de preservar, mas não enfraquecer o time, ou não dar Mas o Uruguai acabou de empatar o jogo Assad, encara a marcação São dois jogadores da Venezuela, havia também a cobertura do Cova E aí encara a marcação, leva para o meio, faz a bola chegar agora no Segovia Passando pelo Maturana, mais à frente com o Martins, mais intenso, um time que briga mais pela bola Mas falta um pouco de talento, toca bem a bola, mas às vezes falta um pouco mais de disposição Que sobra, por exemplo, no time chileno A bola chega aqui no Penha Acelera um pouco mais a Venezuela pelo lado esquerdo Encara a marcação, busca a linha de fundo Faz o cruzamento por baixo, a tentativa do Segovia Esquete NBA, NBB Tudo isso nos canais de Sport TV Olha o Alcocer Passe com o Martins Tabela não saiu, Jimenez, erupção de passe pelo lado direito Segovia, encara a marcação O Alcocer de costas para o gol, Jimenez é opção pelo lado direito Martins mais Atalazar, vai chegar no Segovia Domina o capitão Encara a marcação do Maturana Ele passa, está dentro da área Segovia, por dentro, não chega no Alcocer Ele insiste, tenha também por lá, a bola está viva Dos dois times que estão bem armados, bem montados A tática está correta, está faltando criatividade para quebrar isso Vamos ver o Ortega agora No meio como a pai do Colotinho deu uma entrevista depois Dizendo que muito provavelmente A família nem deve continuar morando lá No tempo Guardiardo Acompanhado por três jogadores da Venezuela A vida ficou mais difícil Segovia buscou uma caneta Primeira tentativa de ataque da Venezuela A Venezuela